Bom dia crianças, estamos aqui mais uma vez nesta manhã para apresentar para vocês mais uma história que está registrada aqui na palavra de Deus, que Deus esteja abençoando sua vida, que você possa ter tido uma noite tranquila, agora com um dia bonito, para que você possa aprender um pouco mais da palavra de Deus. Então aí onde você está, fecha os seus olhinhos e vamos conversar com o Papai do Céu. Papai do Céu, quero te agradecer neste momento por ter me dado uma noite de paz, uma noite de tranquilidade. Senhor, obrigado por este dia que o Senhor está nos preparando, Senhor, obrigado pela vida, obrigado pela saúde, obrigado Senhor porque eu tenho um lar, porque eu tenho minha família, Senhor, peço que abençoe aquelas crianças que não têm um lar, peço também, Senhor, que abençoe e tenha misericórdia daquelas crianças que estão sofrendo, Senhor, ali no Afeganistão. Senhor, coloque as Tuas mãos sobre elas, ó Deus, que a Tua palavra possa chegar até aquelas crianças e elas também possam vir a crer no Salvador. Te agradeço, ó Deus, por este dia e que nesta manhã, Senhor, eu possa aprender a Tua palavra em nome de Jesus. Muito bem, crianças, mas antes de começar a nossa aula, nós vamos cantar. Primeiramente, vamos adorar o Senhor, já conversamos com o Papai do Céu, agora nós vamos louvar o nome do Senhor com a Tia Eni. Assim como o Davi dançou em sua presença, e Miriam também dançou tocando até tambores. Como eles fizeram, eu vou fazer, não vou parar de me descer. Oh, 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 oh Eu vou dançando, batendo palmas Eu vou dançando, batendo os pés Eu vou dançando, fazendo assim Porque a alegria do Senhor está em mim Assim como Davi dançou em sua presença E Miriam também dançou, tocando até tamborim Como eles fizeram, eu vou fazer Não vou parar, sem me mexer Vamos lá! Oh, eu danço pro Senhor Eu danço pro Senhor Oh, eu danço pro Senhor Eu danço pro Senhor Oh, eu danço pro Senhor Eu danço pro Senhor Oh, eu danço pro Senhor Eu danço pro Senhor Eu vou dançando, batendo palmas Eu vou dançando, batendo os pés Eu vou dançando, fazendo assim Porque a alegria do Senhor está em mim Eu vou dançando, batendo palmas Eu vou dançando, batendo os pés Eu vou dançando, fazendo assim Porque a alegria do Senhor está em mim Vamos lá! Oh, eu danço pro Senhor Eu danço pro Senhor Oh, eu danço pro Senhor Eu danço pro Senhor Oh, eu danço pro Senhor Eu danço pro Senhor Oh, eu danço pro Senhor Eu danço pro Senhor Glória a Deus A alegria do Senhor A alegria do Senhor é que invade o nosso coração Quando nós estamos felizes A gente canta, a gente pula A gente grita A gente quer estar com os amigos A gente fica até bonzinho demais Porque a alegria está no nosso coração E falando em coração A Bíblia no livro de Salmos 119 Versículo 11 Está escrito assim Você que tem a sua Bíblia Acompanha aí com a Bíblia Está no livro de Salmos 119 E o versículo 11 Diz assim Escondi a tua palavra No meu coração Para eu não pecar contra ti Que você possa repetir aí na sua casa Escondi a tua palavra No meu coração Para eu não pecar contra ti Então o único jeito De você não pecar Contra o Senhor É escondendo a sua palavra No seu coração Ah, mas como que eu vou fazer Para esconder a palavra no meu coração? Será que eu tenho que ir no médico? Pedir para ele abrir o meu peito Abrir o meu coração E colocar a palavra de Deus lá dentro? Não Você só precisa crer Na sua mente Receber Jesus Aqui dentro do seu coração E ouvir a sua palavra E guardar o que você está ouvindo Como nós acabamos de falar agora O versículo Escondi a tua palavra No meu coração Para que eu não venha pecar contra ti Porque quando você guarda A palavra de Deus No seu coração Você se livra De cometer erros Porque quando você pensar Em fazer coisas erradas Você vai lembrar da palavra de Deus Ah, eu não posso falar palavrões Porque a palavra de Deus Não permite A Bíblia diz que os olhos do Senhor Estão em todos os lugares Crianças Os olhos de Deus Estão em todos os lugares Estão dentro da sua casa Estão lá na sua escola Estão na igreja Estão lá na roda de amigos Estão em todos os lugares Onde você estiver Os olhos do Senhor Estão sobre você Então por isso Que você deve guardar A palavra do Senhor No seu coração Para que você não venha pecar Contra o Senhor Então crianças Nesta manhã Nós temos uma história Muito interessante Uma história Que o Senhor Jesus contou A história que o Senhor Jesus contou Está na Bíblia Abra a sua Bíblia No livro de São Mateus Você vai abrir a sua Bíblia No livro de São Mateus No capítulo 13 E vamos ler e ouvir A história que o Senhor Jesus contou Todas as histórias Que o Senhor Jesus contou Foi para nos ensinar Foi para mostrar as suas verdades Foi para mostrar o seu grande amor por nós E assim aconteceu Olha só que interessante Tendo Jesus saído De casa Naquele dia Estava assentado Junto ao mar E ajuntou-se Muita gente Ao pé dele De sorte que Entrando num barco Se assentou E toda multidão Estava em pé na praia Como era muita gente Então Jesus se posicionou Dentro de um barco Mas ficou de pé Para poder Falar com a multidão Porque era muita gente E falou-lhe De muitas coisas Por parábolas Dizendo Eis que o semeador Saiu a semear Então Jesus começou Contar uma história Para aquela multidão Sobre um certo semeador E ele contou assim E quando semeava Uma parte da semente Caiu ao pé do caminho E vieram as aves E comeram-na E outra parte Caiu em pedregais Onde não havia Terra bastante E logo nasceu Porque não tinha Terra funda Ela nasceu Mas e aí? Mas vindo o sol Queimou-se E secou-se Porque não tinha raiz E outra caiu Entre espinhos E os espinhos Cresceram E sufocaram-na E outra caiu Em boa terra E deu fruto Um a cem Outro a sessenta E outro a trinta Quem tem ouvidos Para ouvir Que ouça Então lá estava Lá estava a multidão E Jesus convida A multidão Para ouvir Esta história Então vamos conhecer O nosso semeador Olha o nosso semeador Ele está todo feliz Feliz Vou plantar Tenho certeza Que muitas Plantinhas Vão nascer E aí ele saiu Todo feliz Jogando suas sementinhas Ali na terra Porque todas as pessoas Que plantam O desejo delas É que estas sementes Venham a crescer E ele espalhava As sementes Por todos os lugares Ele cantarolava Estava todo feliz E ele continuou A sua caminhada Porque o campo Era muito grande Ele precisava Plantar E ali ele jogou Aquelas sementes Então como o Senhor Jesus Contou aqui na Bíblia Falando para os seus discípulos Que este homem Que saiu para semear Ele espalhou Várias sementes Na beira do caminho Mas o que será Que aconteceu Com aquelas sementinhas Que ficaram Na beira do caminho Conta-nos a palavra Conta-nos o Senhor Jesus Que Veio As aves Do céu E enquanto Ele ia semeando As aves Vieram E começaram A comer Aquelas sementinhas Então Aquelas sementinhas Nem tiveram Tempo De brotar E os passarinhos Comeram tudo E eles estavam Ficando Satisfeitos Era um alimento Para eles Porque a semente Estava exposta Estava na beira Do caminho E o semeador Continuou O seu caminho Continuou Semeando E isso Isso foi acontecendo Mesmo estando As sementes Na beira Do caminho Além dos pássaros Ainda podemos Pensar No sol Que o solo Estava seco Não tinha chovido Então aquelas sementinhas Elas não tiveram Condições De brotar E as sementes Que ele foi semeando Passando Por Por outro Caminho A bíblia O senhor Jesus Conta Que Uma outra Parte Das sementes Caiu no meio De pedras Caiu no meio Das pedras E ele deixou Ali aquelas Sementes Passados Uns dias Ele volta Para ver Como está As sementes E ele viu Que aquelas Que ele semeou Primeiro Morreram Aliás Ele nem viu O que aconteceu Porque os pássaros Comeram Aquelas sementes E aí Ele semeou Aquelas sementes E quando ele volta Tempos depois Ele volta Para ver Se as sementinhas Brotaram Sim As sementinhas Que ele jogou Caiu no meio De pedras Caíram ali No meio Das pedras Só que elas Não tiveram Raízes E aí O que aconteceu No meio Das pedras E ainda Com o sol As sementinhas Começaram A morrer Ah Mas ele ficou Tão triste Lembra Que eu contei Que ele foi Todo feliz Cantando Semeando Ah Mas quando ele olha Ele vê Que aquelas plantinhas Estavam Estavam todas Murchas Não tinham Forças Para resistir O calor E aquelas pedras Não tinha solo O suficiente Para que elas Pudessem brotar Então Elas não conseguiram Nem adquirir Raízes Ah Mas ele ficou Tão triste Poxa Eu achava Que eu ia ter Uma boa Colheita Oh Minhas plantinhas Não vingaram Não sobreviveram E ele ficou E ele ficou Tão triste Mas aí Jesus Continua contando A história Para aquela Multidão E ele disse assim E passado o tempo O semeador Jogou outro Tanto de semente Só que essas Outras sementes Caíram No meio Dos espinhos Caíram no meio Dos espinhos E os espinhos Descresceram E aquelas plantinhas Também tentaram Crescer Elas foram Crescer Também Mas os espinhos As sufocaram Elas não Conseguiram Sobreviver Ah Mas o semeador Aí é que ele Ficou muito Mas muito Triste Mesmo Ai As minhas plantinhas Não conseguiram Sobreviver Que tristeza Agora imagina Para uma pessoa Que sobrevive De lavouras Que planta E de repente Vem Nos nossos Tempos De hoje Aqueles pulgões Aqueles bichinhos Que dá Na plantação Que mata Toda a plantação Ai Eu imagino O quanto O semeador Deve ficar triste Quando ele percebe Que a sua semente Não germinou Então Crianças O semeador Ficou muito triste Por que As primeiras sementes Que ele lançou Caiu na beira do caminho E elas Não sobreviveram A segunda Remessa de semente Que ele jogou Caiu no meio Das pedras Ai o sol quente E mais as pedras Sufocaram Aquelas Aquelas sementes E elas não conseguiram Brotar raízes E elas morreram E quando ele jogou Em um outro local As sementes Caíram no meio Dos espinhos E elas não tiveram Forças Para resistir Então O Senhor Jesus Ele explicou Que a semente A semente É A palavra De Deus E o solo A terra É o meu coração É o seu coração É o mundo São as pessoas Então Quando você fala A palavra de Deus E a pessoa Ouve Mas não crê É considerada Aquela semente Que ficou Na beira do caminho Por que? Porque ele ouviu A palavra Mas ele não creu Ele não aceitou Ai veio o inimigo E colocou ideias Na cabeça dele Dizendo Ah Deixa de ser bobo Esse negócio De religião Já era Então aquela pessoa Como ela não está firme Ela também Acaba desistindo Então Jesus Estava explicando Que a palavra É a semente E que O solo É o mundo É as pessoas Somos nós E ai o Senhor Jesus Continuou explicando Que também O semeador Jogou outro tanto De semente Que caiu nas pedras E ai ele estava Falando que As pessoas Ouvem a palavra De Deus E é como Essa semente Que cai no coração Ele ouve Com atenção Mas então Vem o diabo O inimigo Das nossas almas E rouba Esta palavra Então as pessoas Acabam não Não se firmando Acabam não Crendo no Senhor Acabam não Fazendo a vontade De Deus Então ela fica fraca Isto acontece Nos dias de hoje Quantas pessoas Que vem pra igreja Ai passa um Um tempo Ouve a palavra Mas ela não Pratica a palavra Ela não ora Ela não lê a Bíblia Ela não frequenta Os cultos Ela não Não compartilha Das bênçãos De Deus E ai ela vai Ficando fraquinha E ai A semente Morre no seu coração Então Também A semente Que caiu No meio Dos espinhos São aquelas pessoas Que vem pra igreja E Ela fica um tempo Na igreja Mas ela não consegue Obedecer As ordenanças Ela é uma pessoa Que só chega atrasada É uma pessoa Que gosta de mentir Uma pessoa Que gosta De fazer coisas erradas Esta pessoa É considerada Esta semente Que Foi lançada E caiu No meio Dos espinhos E não Teve Forças Pra Sobreviver E as pessoas Como nós já falamos Que Ouve a palavra Com alegria Até creem E quando Ela começa Assim a sentir Aquela alegria De estar na casa Do Senhor Ai de repente Vem o maligno O inimigo E joga uma palavra Assim diferente E ai a pessoa Já fica triste Ai já não quer mais Eu não quero ir mais Naquela igreja Eu não vou mais Conversar com aquela Pessoa Aquela pessoa Me chateou Então A pessoa Acaba se afastando Não tendo Condições De continuar Então Jesus Estava explicando Para os discípulos Para as pessoas Sobre A semente Que caiu Na beira do caminho E quando semeava Uma parte da semente Caiu ao pé do caminho E vieram as aves E comeram-na E ai ele explicou Sobre os espinhos Que outra Outra caiu Entre espinhos E os espinhos Cresceram E sufocaram E também As das pedras É o A semente Que foi lançada No meio das pedras É o coração Que ouve a palavra De Deus E fica muito feliz Mas Com o passar do tempo Desanima Quantas pessoas Que vieram Para a casa Do Senhor E desanimaram E depois falam Que não quer mais voltar Ai eu vou curtir O mundo um pouquinho Eu vou curtir Porque no mundo Tem isso No mundo tem aquilo Mas Jesus nunca Prometeu pra vocês Pra mim Pra nós Que a nossa vida Cristão Seria um mar De rosas Que nós Iriamos só Ter bênçãos Que nós Nunca iríamos Ter tristezas Já foi até falado Hoje aqui Que Jesus disse assim Ó No mundo Vocês terão Aflições Mas tenha o ânimo Porque Tenha o ânimo Porque ele Jesus venceu E ele quer Que você vença Então ele disse Que você também Vai vencer Mas você precisa Estar firme No Senhor Mas será que O semeador Não teve nenhum Momento de alegria Teve sim Jesus disse Que o semeador Lançou a semente Em um outro lugar Em um outro solo Ai passado um tempo Quando ele vem Ele vê aquela plantação Toda verdinha Toda bonita Ai quando ele vai ver Olha os frutos Ai que legal Eu vou ter uma grande colheita Isso significa Que a palavra De Deus Jesus falando Que ela caiu Num coração Num coração Que desejou Entender o plano De Deus Um coração Que recebeu Jesus Então quando você Recebe Jesus Que você crê Que você obedece Que você segue Os mandamentos Do Senhor O seu coração É considerado Um bom solo E que a palavra De Deus Foi plantada No seu coração E você resistiu Todas as provações Da vida E você permaneceu Então Por isso que Jesus Disse assim Ó Quem tem ouvidos Para ouvir Ouça O que o Espírito Está dizendo Porque O Senhor Jesus Ele continua Batendo na porta Dos corações Mas muitos Não querem abrir Muitos querem levar Uma vida de facilidades Mas você Que está ouvindo A palavra Se você ainda não Creu no Senhor Receba Jesus No seu coração Porque ele quer Cuidar deste solo Que é o seu coração Para que a boa semente Que é a palavra de Deus Possa brotar Por que que Jesus Ensinou Essa parábola E o que significa Parábola Parábola Significa Uma história Que traz uma lição Então Para Jesus ensinar Aquela multidão Sobre o seu plano Perfeito Ele primeiro Precisou contar Uma história A parte Que é uma parábola Porque Jesus Queria que aquelas Pessoas entendessem Que Deus Com seu grande amor Preparou um lugarzinho No céu E ele E esse lugar É um lugar bonito É um lugar iluminado É um lugar Onde as ruas São todas de ouro Então Jesus Queria que a multidão Compreendessem Que para morar Nessa cidade De ouro Eles não poderiam Estar com seus corações Cheios de pecados Porque o pecado Afasta o homem De Deus E aí Jesus Estava explicando Quando a semente Caiu No meio Dos espinhos E ela Ficou sufocada São aquelas pessoas Que não querem Largar A vida De pecados São aquelas pessoas Que gostam De mentir São aquelas pessoas Que gostam De enganar Que são Desobedientes Que maltratam As pessoas Então o coração Dessas pessoas Fica sujo Fica escuro Fica triste Porque o coração Fica distante De Deus Então Jesus Estava explicando Que para entrar Na cidade De luz Não poderia estar Com o coraçãozinho Sujo E ele estava Explicando Que para isto Ele veio ao mundo Por que que Jesus Veio ao mundo Jesus veio ao mundo Para se sacrificar Por mim Por você Jesus veio ao mundo Para perdoar você Para perdoar os seus pecados Jesus veio ao mundo Para preparar o seu coração Que é o solo Para que a palavra de Deus Que é a semente Entrasse no seu coração Então Jesus veio Deu a vida dele Morreu por mim Por você Essa cor vermelha Representa o sangue Que ele derramou Derramou para salvar A sua alma Então agora Você que recebe Que recebe Jesus No seu coração Você está garantindo A sua entrada no céu Por que? Porque o sangue de Jesus É que vai purificar você De todo o pecado Porque essa cor vermelha Simboliza o sangue Que ele derramou E a Bíblia diz Que sem derramamento De sangue Não há remissão De pecados E o que que você Precisa fazer? Você precisa Receber Jesus No seu coração Quando você recebe Jesus no seu coração A palavra de Deus Limpa o seu coração De todo o pecado E aí o seu coração Fica limpo E a Bíblia diz assim No livro de São João No capítulo 1 Versículo 12 Se não me falha a memória Mas A todos Quantos o receberam Receberam o que? Receberam Jesus Deu-lhes o poder De serem feitos Filhos de Deus A saber A saber Aos que creem No seu nome Então você precisa Crer no Senhor Jesus Receber no seu coração Para você ter o seu coraçãozinho Limpo E perdoado De todos os pecados Bom Agora que você já creu No Senhor O seu coração Passa a ser O solo Fértil O solo Que a semente Vai brotar E aí a semente Ela começa a brotar E esse verde Simboliza crescimento Então agora Que você já recebeu Jesus Que o seu coração Que é o solo Foi preparado Então agora Você vai procurar Conhecer a Deus Você vai ler a Bíblia Você vai orar Você vai vir à igreja Você vai falar de Jesus Para os seus amiguinhos Porque agora Você vai começar A crescer Como esta semente Cresceu E deu muitos frutos E os frutos Que você vai dar São aquelas pessoas Que você vai falar Do grande amor de Deus Então crianças Que você possa Nesta manhã Guardar no seu coração A palavra do Senhor Esconda a palavra do Senhor No seu coração Para que você não venha Pecar contra o Senhor Esta é a palavra de Deus Para o seu coração Nesta manhã E que Deus possa falar Cada dia mais E que você possa vir Para a casa do Senhor Como já foi falado Nós já vamos ter As nossas aulas presenciais Os professores estão ansiosos Esperando por vocês Venha Para você ter Uma aula presencial Que aqui você vai aprender Mais coisas Do que você Assistindo em casa Então venha Para a escola dominical Tá bom? Convide o papai A mamãe Convide o amiguinho E venha participar da IBD No nome do Senhor Jesus Amém? Fecha os seus olhinhos E vamos agradecer a Deus Por esta aula Senhor Deus e Pai Eu quero te agradecer Senhor Por esta palavra Por tudo que o Senhor Tem falado Senhor Jesus Eu peço-te ó Deus Que também venha o Senhor Preparar os corações Para receber a tua palavra Que a semente Senhor Que a semente Senhor Que foi lançada Possa vir dar frutos Possa crescer Não permita Senhor Que o inimigo Venha tirar a semente Senhor Venha cancelar a semente Mas que essa semente Possa cair no solo E este solo Possa ser produtivo Ó Deus Eu oro neste momento Peço-te que abençoe As nossas crianças Os pais das nossas crianças A tua igreja O nosso ministério E agradeço-te ó Deus Por tudo Que o Senhor tem feito Por nós nesta manhã Obrigado Senhor Pela vida do nosso Querido superintendente Valdemir Evangelista Valdemir Também Senhor Pelos teus servos Ali no som Senhor Evangelista Pedro Senhor amado O Diácono Vinícius A Tia Enique Que nos ajudou também Nesta manhã Que o teu nome Senhor Ó Deus Seja glorificado Através das nossas vidas Te louvo ó Deus E te engrandeço No nome do Senhor Jesus Amém Amém